Toque feminino dentro dos quartéis altera a história da mulher dentro do Exército Brasileiro. Projeto retira da CLT a exigência da suspensão do contrato de trabalho durante o serviço militar obrigatório. Acidente com o caminhão do Exército em Santa Catarina, Blumenau, acabou ocasionando 3 mortes e 38 pessoas ficaram feridas. Fala, guerreiros, falha, Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais vídeo aqui de notícias com vocês. No vídeo de hoje, topo, eu vim aqui compartilhar com vocês as principais notícias que aconteceram aí durante essa semana no nosso nicho militar. Inclusive, o acidente envolvendo o caminhão do Exército lá em Blumenau, Santa Catarina. Inclusive, está repercutindo bastante sobre esse acidente aí. Vocês sabem, mano, desgraça dos outros, todo mundo compartilha. Então, na Globo, na Band, na Record, sei lá, na Bandeirantes aí, você já deve ter escutado falando sobre isso. Se não escutou, eu vou dar uma comentada por cima aí falando sobre isso, beleza? Fala lá, sem muita enrolação, para a primeira notícia. A primeira notícia que eu quero falar para vocês é sobre CLT, carteira assinada, né? E serviço militar obrigatório. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal falando sobre essa situação, que é uma situação aí bem chata, que todo mundo passa, beleza? Todo mundo passa. Não se preocupa que você vai passar também. Eu passei e você vai passar também. Título da notícia. Projeto retira da CLT a exigência de suspensão de contrato do trabalho durante serviço militar obrigatório. Autor da proposta afirma que a regra causa ônus. Ônus é sobrecarga, né? Causa sobrecarga desproporcional ao empregador. O projeto de lei que retira da CLT a atual obrigação do empregador manter o contrato suspenso durante o serviço militar obrigatório e reincorporar o trabalhador no quadro pessoal no final do período, o texto está em análise na Câmara de Deputados. Ou seja, o que isso significa para você que ainda não entendeu e nem assistiu os vídeos aqui do canal, beleza? Rapaziada, todo mundo que vai se alistar aí, né? Todo guerreiro no ano que completar 18 anos tem que se alistar. Nesse período, cara, de 18, 19, 20 anos de idade aí, cara, todo mundo quer trabalhar. Todo mundo mesmo, né? E existe duas situações. Um camarada que já está trabalhando, carteira assinada, fichado, tudo direitinho ali, beleza? E o camarada que está desempregado e está à procura de emprego. Vou dar o primeiro exemplo aqui do camarada que está desempregado. Resumidamente aqui para vocês, beleza? O cara está desempregado, está aqui 18, 19, 20 anos de idade aí, está desempregado, procurando emprego, colocando currículo, tudo mais, fazendo entrevista para ver se acha emprego, né? Até achar, acha, né? Porém, não é contratado. Por quê? Porque todo mundo sabe dessa lei aqui e como é que funciona. Quem não sabe, vai lá, contrata o cara. Porém, se o camarada for designado para servir, ele vai. Não importa, rapaziada. Não importa o que você está fazendo ou aonde você está. Se você for designado para você servir as forças armadas, né? Exército, marinha ou aeronáutico, você vai ter que ir e não tem o que fazer, beleza? Então, se você estiver trabalhando, essa lei, ela te dá a garantia que você vai lá servir o serviço militar obrigatório, né? A parte obrigatória é o quê? Dez meses. O tempo obrigatório são dez meses. E aí, você serve dez meses e quando você sair, quando o exército te colocar para fora, dar sua baixa, né? Você volta para o seu trabalho normalmente e essa lei te garante isso. Porém, ele está lutando para poder tirar essa lei porque o empregador vai ficar sem empregado e tudo mais, está entendendo? E existe também a situação do camarada empregado, que é como eu falei. Você está trabalhando carteira assinada e tudo mais, está ali com 18, 19, 20 anos de idade, está tudo direitinho. Você precisa se alistar. E lembrando, rapaziada, vale a observação aqui que quando o camarada está nesse período de 18, 19, 20 anos de idade, ou você tem que ter o CDI, que é o Certificado de Dispenso de Incorporação, ou a reservista. São duas coisas diferentes, certo? Então, quando você vai se apresentar em um emprego aí, para poder ser contratado, eles pedem, né? Geralmente, pedem a reservista. Todo mundo chama de reservista. Porém, você tem que ter o CDI, se você foi dispensado, ou a reservista, se você chegou a servir. Então, se você não tem nenhum dos dois, você tem que se alistar e passar por todo o processo. E quem trabalha carteira assinada, se chegar a ser chamado e ser designado para poder servir, você vai lá servir obrigatoriamente, beleza? E essa lei garante que você não vai ser demitido, que você não perde seu emprego nem nada, beleza? Você vai lá, serve o tempo obrigatório. Depois que vai embora, volta para o seu trabalho normal. E essa lei aqui está fazendo, né? Ela está em análise na Câmara de Deputados aí, para poder extinguir ela, para poder tirar ela para o empregador não ficar sem empregado e tudo mais. Existem os lados positivos e os lados negativos, né? Os lados negativos é que você não tem mais essa garantia. Então, se você sair do seu trabalho para poder servir, vai lá, mas vai perder o seu trampo, beleza? E aí, se você não conseguir uma vaga, não conseguir prorrogar o tempo de serviço, engajar e tudo mais, aí quando você sair do quartel, você sai desempregado, beleza? E existem também os pontos positivos para o empregador, né? O cara que é empresário, o cara que é empregador, que quer contratar pessoas e tudo mais. E aí, não dá para contratar ninguém que tem lá a sua vaga, porém você não está trabalhando. Deu para entender? Então, bora aqui para a segunda notícia de hoje, beleza? A segunda notícia é o seguinte. Top feminino nos quartéis altera a história do exército brasileiro. Mulheres conquistam cada vez mais espaços antes destinados apenas para homens e provam que podem competir em pé de igualdade, né? A Constituição estabelece que o serviço militar não é obrigatório para as mulheres, apenas para homens do sexo masculino, né? Mas assim, interesse em seguir a carreira militar atrai cada vez mais candidatos. A forma de ingresso das forças armadas, exército, marinha ou aeronáutica é diferente do processo dispensado aos homens. Elas precisam se submeter a concurso público para servir de forma voluntária como militar de carreira ou temporário. Nos últimos anos, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas vêm rendendo homenagem às milhares de servidoras de seu quadro para comemorar o Dia Internacional da Mulher. De acordo com os dados do Ministério da Defesa, atualmente cerca de 33.960 brasileiras entregam as forças armadas, né? Integram as forças armadas no exército. A presença feminina contabiliza com 13.122 militares, representante realmente de 6,42% em relação ao ano de 2019 e 2020. E de 11% no período de 2020 e 2021. Atualmente, 53 oficiais ocupam o cargo de coronel. Inclusive, mano, eu conheci aí uma coronel mulher, né? Eu tive a honra de conhecer uma coronel mulher. Sendo que 5 exercem a função de comandante, chefe ou diretor de organização militar. A grande maioria ocupa a função de chefia. Então, meus parabéns aí às mulheres, beleza? Está cada vez mais aumentando essa porcentagem aí. E, mano, cada vez mais que aumentar é melhor pra nós, pro nosso exército, pra nossas forças armadas, beleza? Porque, igual a notícia falou, cara, pra mim, pra mim, Farias, né, cara? A mulher compete de igual pra igual e muitas das vezes se sobressai comparado aí a homens, beleza? Então, padrão demais, muito boa essa notícia mesmo, beleza? Então, a próxima notícia aqui que eu quero comentar com vocês é sobre o acidente que aconteceu lá em Brumeral, né? Acidente com o caminhão do exército. O que se sabe, o que se falta esclarecer sobre a queda em Ribanceira, em Santa Catarina? O acidente foi registrado na manhã dessa quarta-feira em uma área entre Indaial e Blumeral. Três pessoas morreram e 38 ficaram feridas. Um caminhão do exército caiu em Ribanceira na manhã dessa quarta-feira de 16, na região da mata que fica entre Blumeral e Indaial. No Vale do Itajaí, segundo 23 batalhão de infantaria, três militares morreram e 38 ficaram feridos. O acidente deixou três mortos e 38 feridos, segundo o batalhão de infantaria. Foram encaminhados 27 feridos ao Hospital Santo Antônio, em Blumeral. A unidade de saúde informou que às seis e meia desta quarta-feira, dois deles precisaram de cirurgia e foram levados para a unidade de terapia intensiva UTI. Até o horário, quatro pacientes permaneciam internados. Os demais tiveram alta. Outras 12 viaturas foram levadas ao Hospital de Santo Isabel, também em Blumeral. Inclusive, Alexandre Reginaldo, a unidade de saúde informou que somente o exército se pronunciaria sobre os pacientes relacionados ao acidente com o caminhão. Até a última atualização desta reportagem, a corporação não havia atualizado a situação dos feridos no Hospital Santo Isabel. Dez pessoas não foram levadas ao hospital, foram para o BI, né, 23BI. Quem estava no caminhão? No entanto, estavam no caminhão 44 pessoas, sendo 41 da parte de trás, três pessoas na cabine, segundo o Corpo de Bombeiros. Quem são as vítimas fatais? As vítimas fatais foram o soldado Alex Carvalho de Cruz, de 21 anos, Alexandre da Silva Reginaldo e Diogo Felipe Veiga, de 18. De acordo com a polícia científica, Alex Cruz era natural de Rampo Novo, no Rio Grande do Sul, já Diogo era de Veiga, de Indaial, né. Conforme o exército, Alexandre foi resgatado no local do acidente e levado para o hospital. Neste momento de dor, o comando do 23BI está prestando todo apoio à família do militar. Afirmou a comparação na nota para onde seguia o comboio do exército, né. O acidente ocorreu durante o deslocamento de um comboio para um campo de instrução de batalhão, com fidelidade de realizar treinamento de tiro de instrução básica, o TIB, né. Num efetivo incorporado agora em 2002, agora na Turma Alpha, beleza. Como é a região do acidente? Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda ocorreu na estrada que fica nas mediações da Rua Belmiro, no bairro Progresso, em Blumeral. A queda ocorreu próximo aos 700 treinamentos na divisa de Indaial. De acordo com o 23BI, a área onde ocorreu o acidente é de difícil acesso e o texto do percurso não tem pavimentação de asfalto. O que causou o acidente? Até as 9 horas dessa quarta-feira não havia sido divulgado informações sobre o que teria causado o acidente. E assim se encerra aí a reportagem, né. Então, rapaziada, primeiramente aqui, né, meus péssimos aí a toda a família, que Deus conforte aí o coração de todos os familiares, beleza. E de todo mundo que era próximo a esses camaradas. E, cara, mais aí uma desgraça acontecendo aí, mais um acidente. Essa semana aí eu compartilhei com vocês o soldado que morreu, né, durante que tá fazendo lá um treinamento de ordem unida. Se você ainda não assistiu, volta aí na última notícia aqui do canal, beleza. E hoje, isso aqui. Eu até demorei pra gravar essa reportagem aqui pra vocês, pra compartilhar com vocês essa notícia, que eu queria realmente saber o que acausionou o acidente. Porém, como tá em investigação, né, a Sid Clance e tudo mais, tá investigando em sigilo, só vai ser publicado depois que resolver aí o que realmente aconteceu. Eles pesquisaram, investigaram e tudo mais. E der a nota final, aí dá pra falar o que realmente acausionou o acidente, beleza. Só o que eu sei é que eles estavam indo lá pro Bivac, né, fazer o tiro. A Turma Alpha, agora que incorporou em março, tava lá fazendo instituição, internar e tudo mais. E tava indo pro Bivac, e aí, infelizmente, aconteceu esse acidente, né, mano. Pra vocês verem, cara, que... Enfim, cara, não vou nem comentar aqui, não tenho o que comentar, né. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Então, rapaziada, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima.